Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar, que é assim que o YouTube vai entender que você achou legal ou não aquilo que eu estou colocando. Bom, eu estou aqui no metrô de Roma, na linha C, mais precisamente, e agora o que vocês vão ver é uma situação inusitada que acontece aqui entre jovens. Tudo bem? Tchau, ragazzi! Como está? Direto para o Brasil. Bom, vocês vão ver um duelo agora de cubos mágicos. Muito interessante ter visto esses jovens aqui no vagão de metrô brincando de cubo mágico. Não é tão fácil hoje em dia ver jovens assim se divertindo com cubos mágicos. Muito rápido. Está aí o vencedor. Por favor, ragazzi, um tchau per Brasile. Já vai metralhando o like aí, se inscreve e ativa as notificações. Até mais!